Cláudio Honor, portas e janelas. Gente, meus aniversários completando 17 anos, Daniel. É isso, estamos aí há 17 anos atendendo São José dos Campos, todo o Vale. Todo o Vale do Paraíba. E olha só que bacana, gente. Aqui ele sempre separa aquela promoção legal pra você, mas antes de a gente lançar essa promoção, fala um pouquinho aí das suas especialidades. Nós trabalhamos com portas e janelas de madeira, porta lisa encabeçada, porta de correr, toda a linha de sistemas de esquadrias. Trabalhamos com esquadrias com tela, padrão e fora do padrão. Trabalhamos também com esquadria e com batentes de borracha pra vedação do seu apartamento, pra sua casa. Estamos aí à disposição pra vocês. E tem uma super oferta pra você que está conferindo aqui o RedeTV Shop. Vai lá. Pivotante. A porta pivotante de 1,20m montada, caixa 14, está saindo a R$ 1.600. R$ 1.600 e dá pra dividir no cartão? E se dá pra gente dar mais de vídeo no cartão, se for à vista, ainda dá pra dar um descante. Claudio Honor, portas e janelas. Anote agora o endereço e telefone. Habilidade Andrômeda 3132, no Bosque do Eucalipto, próximo ao Provisão. Nosso telefone é 1239164341. Temos o site também. ClaudioHonorPortas.com.br. Isso aí, gente. Claudio Honor, portas e janelas. Há 17 anos, servendo muito bem você. Tchau. 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 Tchau.